Noites em branca são as histórias que virão Banda jovem com influência do velho e bom rock nacional dos anos 80 Graziani no vocal, Geso no baixo, José Ricardo na guitarra, José Plínio na bateria Quatro amigos que se juntaram para formar a banda Velha Orquídea Noites em branca são as histórias que virão O grupo fez o primeiro show na feira de ciências de uma escola pública em Pontalina Só depois vieram os palcos, as apresentações pela região sul do estado Sempre tocando covers Agora a banda acaba de gravar uma música em estúdio Motivo de orgulho, comemoração Noites Brancas fala de um amor impossível É uma releitura do livro do escritor russo Dostoiévski Música é a cara da banda Mistura de pop rock, rock romântico, rock poesia A gente fala do nosso sentimento, da nossa vida, do nosso cotidiano Quatro anos de existência e apenas uma música gravada Foi o suficiente para colocar a banda em lugar de destaque Nas principais paradas de sucesso das rádios regionais Hoje o grupo tem até fã sido E o que era para ser apenas um ensaio Acaba virando um show particular É um sucesso, eu curto muito Todo show que a gente está participando É ótimo aqui A banda já tem outro trabalho pronto Na música Nós Dois Deixa a guitarra e a bateria Para falar de sentimento só com violão e voz Músicas quase prontas, boa aceitação do público Só falta o que realmente os integrantes da banda querem Gravar um CD, um degrau a mais na escada Que pode levar o grupo a palcos ainda mais altos A gente quer viver da música, esse é o nosso objetivo Temos tantas ruas, porém não gabar Temos tantas ruas, porém não gabar Temos tantas ruas, também se pode juntar Temos nossas águias, temos nossas espaças Temos em balas, ruínas da vida Temos em balas